Boa tarde, tudo bem com vocês? Oiê, tudo bem? Não consigo falar baixo, né, gente? Eu até tento, mas é difícil o volume baixo da pessoa aqui. Quero saber quem tá comigo. Quero saber quem tá aqui comigo. Me dão oi. A Magna, boa tarde, né? Boa tarde já, gente. Eu já tô aonde que eu tô? Não sei nem onde eu tô. Quem sou eu? O que é isso? Gente do céu. Cecília, oi. Bruna, Thaís, Leila. Olá, gente. Pessoal, tá chegando muito bem. Quero saber se o som hoje está bom, se vocês estão me ouvindo. Coloque aqui um ok que vocês estão me ouvindo, tá tudo bem. Se vocês... Tá funcionando, porque às vezes o som... Da última vez que a gente ficou com a falinha no som, né, hoje eu tô com outro microfone. É que não dá pra vocês verem. Colocaram um microfone assim, ó, grande pra mim. Pra vocês escutarem bem, bem, bem o que eu tô falando. Eu tô falando até mais baixo, porque o som pega mais. Então, vai que eu dou um... Au! Não. No ouvido de vocês aí já viu, né, gente? Ai, que bom. O som tá ótimo. Muito bom. Então, tá bom, gente. Bom, lembra que a gente pediu aquela lista, né, de comparativos? Sempre sugestões, tá? Ficou alguns comparativos pra trás, né? Então, a gente vai tentando atualizar todos os comparativos de todo mundo que pediu. Então, a gente vai aí toda semana postando comparativos, sugestões. Sempre deixem aqui nos comentários as sugestões que vocês querem pra próxima semana. A gente sempre vai fazer o que vocês pedem, as sugestões de vocês. Enfim, a verdade desses comparativos é pra vocês, né? Nada mais é feito tudo pra vocês com muito amor e carinho, tá bom? Tá ok. Valeria, obrigada por avisar que tá tudo certo. Então, vamos lá? Vamos começar? Então, só vou, vamos ver aqui, deixa eu só ver aqui. Vamos compartilhar a tela com vocês agora pra gente fazer o comparativo. Hoje o comparativo, gente, é do Mini Craft. Craft, eu acho que é assim que se fala, gente. Eu acho que é assim que se pronuncia. Eu vou compartilhar a minha tela agora. Olha isso. Ótimo. É, é, uns conjuntinhos de Lego, na verdade, é, virou moda, né, gente? Agora até a festa de aniversário tem esses craft aí. É bem legal, só que eu falei que eu acho que achei extremamente caro isso, né? Ah, lembrando, vamos, lógico, né? O câmbio hoje, deixa eu só aumentar pra vocês verem. Câmbio, opa, amantei demais. Menos. Câmbio hoje, cadê? Tá aqui em cima, ó. 3,10. Vamos colocar 3,11 o câmbio hoje. Ótimo, hein, gente? Que o câmbio continua baixando assim pra gente. Vai ser excelente. Então, vamos lá. Lá nos Estados Unidos já é um brinquedo relativamente caro. Eu acho o Lego, gente, extremamente caro, assim. É um brinquedo de montar bem, bem, bem carinho, né? Mas lá, tá R$53,99. A gente pega aqui R$53,99 vezes R$3,11. Nós temos aí R$167,90. Pois é caro, né? E olha se você for comprar aqui, gente. O mesmo brinquedo. É muita diferença. Então, de R$167,90, de lá dos Estados Unidos, você vai pagar aqui, ó, R$319,90. Você comprando nos Estados Unidos, você vai ter uma economia aí de R$151,99. Próximo, outra opção, ó, lá custa R$13,99. Então, vamos ver aqui, ó, R$13,99 vezes R$3,11. Valor R$43,50. Aqui no Brasil, ele só custa R$199,99. Então, a gente pega aqui, ó, R$199,99, que é igual R$156,00 de economia. É muita economia, gente. Ah, oi, pessoal do Insta! Gente, o pessoal do Insta tá aqui do lado também. É que a Juliana tá transmitindo ao vivo agora Facebook e Instagram. Então, vou dar um oi aqui pra eles, voltando pra vocês. Então, o que acontece? R$16,49 lá nos Estados Unidos. R$16,49, opa, R$16,49 vezes R$3,88, que é igual a R$51,28. Eu achei essa caixinha muito legal, né? Super interessante. E aí, aqui no Brasil, quanto ela custa? R$200,00. Menos R$199,99. Uma diferença aí de R$148,70. Para ou continua? Me dizem aí, se eu para ou continuo? Tem mais alguns comparativos. Vocês estão gostando, gente? Vocês gostam desses comparativos? O que vocês acham desses comparativos? Olha, a Ana Elisa, a pronúncia é money crafty. É isso, money crafty. Pelo jeito, o filho dela deve ser apaixonado, né? Por esses laguinhos aí, gente. É muito legal mesmo. Muito legal mesmo. Então, vamos lá, galera, pedindo para continuar. Muito bom. Então, vamos lá. Deixa eu só compartilhar minha tela de novo. Então, aqui, olha. Bonequinho. Esse bonequinho lá custa R$6,80. Então, a gente vem aqui, 0,6.8 vezes 3,11. R$21,14. Aqui no Brasil, ele custa R$69,90. Então, vamos lá. Menos 69,99, que é igual. Uma diferença aí de R$48,84. Opa. Outro bonequinho também, ó. Custa R$11,04. Então, vamos lá. Zerar aqui. R$11,04 vezes 3,11. R$34,33. Contra aqui no Brasil. Gente, olha isso. Deixa eu amei até para vocês verem. R$149,90. Menos R$149,90. Gente, é R$115,50 de diferença no bonequinho. É muita, muita diferença. Gente, tem coisa que é absurdo mesmo. R$18,70 num bichinho de pelúcia, que é muito fofo, por sinal. Ele se transforma em algumas coisas. Então, lá ele custa R$18,70 vezes 3,11. Então, o valor de R$58,15. Aqui no Brasil, você vai encontrar ele por R$247,94. Então, a gente vem aqui menos R$247. Uma economia aí de R$189,78. Próximo. Outro bonequinho de R$9,14. R$9,14 vezes 3,11. O valor dele de R$28,42. E aqui no Brasil, ele custa R$102,07. Vendo aqui, gente, que já está na promoção, tá? Ele ganhou na promoção aí. Já tem um descontinho. Então, menos R$102,07. Então, a diferença é de R$73,64. E esse daqui, eu já tinha começado lá. Voltamos para o início. Gente, e é isso. E aí, o que vocês acharam do... Do comparativo de hoje? Me contem o que vocês acharam desse comparativo. E é legal que, assim, não é um, dois produtos, né, gente? É uma gama, acho que foi um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete produtos, oito. Que a gente mostrou a diferença de preço. Então, assim, é uma linha enorme de variedade de preço mesmo. Que a gente consegue economizar nessa questão de brinquedo. É muito, 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 muita diferença de preço. Quer saber como faz? Quer saber? Quer comprar ainda? Quem quiser comprar, ainda dá tempo de chegar para o Natal, tá, pessoal? Ainda dá tempo de você fazer suas compras no Natal e chegar antes. Então, corre para fazer suas compras, despachar e até o final do mês de novembro. Chega, com certeza, antes do Natal. Então, você tem aí. O link ficou aqui em cima, tá? O link do treinamento tá aqui. Todo o passo a passo. Todas as informações sobre o treinamento da segunda importadora, tá aqui em cima na descrição desse vídeo. Quem gostou desses comparativos, curte, tá, gente? Curte mesmo. Compartilha. Marque suas amigas aqui. Mostre para todo mundo que eu acho que isso merece ser mostrado para todo mundo mesmo. Porque não é um ou dois itens. São vários, vários itens mesmo. Eu acho que é muito legal essa troca de informações aí. Então, assim, toda a informação que vocês quiserem, eu acho que é super, super válido mesmo. É muito, 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 muito bacana. Eu vou deixar aqui, vou abrir uns cinco minutinhos para as perguntas, que eu sempre sei que o pessoal tem as perguntas, sempre ficam aí. E aí eu vou deixar aqui para a gente explicar, tá bom? Então, cegonhas, quem é cegonha? Hashtag eu sou cegonha, sempre. Qualquer pergunta referente a suporte do treinamento, informações sobre o treinamento da cegonha, a gente tem um canal de suporte. Então, entre em contato lá, mande um e-mail para a área de suporte, que a gente vai cuidar de vocês e explicar todo o passo a passo na área de suporte, que a gente tem todo o passo a passo lá, tá bom? A Juliana tá aqui, eu também tô aqui. E a gente faz todo o suporte para vocês, certo? Cátia Cristina dos Santos, me responde, por favor. Cátia, eu só vi a sua pergunta, responde, por favor, tá bom? Então, faz sua pergunta de novo, porque eu só consigo ver as cinco últimas perguntas, tá? Então, isso vai subindo rápido para mim, se eu não olho aqui, eu perco a pergunta, tá bom? Eu vou tentar até subir aqui um pouquinho, ver se eu consigo subir. Ai, consegui, 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 consegui. Cátia, cadê você? Para fazer compras, eu preciso de cartão internacional, você precisa de um cartão internacional. Porém, se você não tiver um cartão de crédito internacional, esse não é um problema. Você pode trabalhar com cartão pré-pago, tá? Porque ele tem a mesma função internacional, só que é um cartão pré-pago. Como se fosse um celular, um celular pré-pago, onde você coloca os créditos nele e você utiliza. Ao contrário do cartão de crédito internacional. No treinamento, eu ensino todo o passo a passo de forma de pagamento, então tem lá um módulo sobre isso. Eu indico também no treinamento, está tudo lá, tá bom? Qualquer dúvida, é só mandar um e-mail para a gente e a gente responde, tá bom? Vamos ver aqui. Oi, Lô, eu gosto muito de ver os seus vídeos. Denise Souza, obrigada Denise, um beijo para você. Monique Santos, pena que eu não tenho condições no momento. Monique, o treinamento está aqui, está à disposição. A gente tem aí também as informações que a gente dá aqui. Fica à vontade, perguntar. A gente está aqui à disposição. Vem fazer parte da comunidade aí. Estamos sempre aqui para o que você precisar, sempre, tá bom? Não tem problema. Leila, hashtag cegonha, sou nova cegonha, ainda não fiz minha primeira compra e estou ansiosa. Amo assistir você, os vídeos. Gostaria de saber das bonecas Barbie, eu amo. Leila, a gente fez um comparativo, está aqui na fanpage, tá? Depois dá uma olhadinha na nossa fanpage da cegonha importadora. Tem um comparativo, acho que é semana do dia 12, do dia das crianças, 12 de outubro. Tem um comparativo de Barbie. Então dá uma olhadinha lá que já tem esse comparativo, tá bom? Cosmira Teixeira. Cosmira, como eu faço para assistir as aulas, me ajude. Cosmira, faz o seguinte, manda um e-mail para a gente, cegonhaimportadora.com.br barra contato, tá? E a gente vai te ajudar por e-mail para ficar mais fácil. Beleza? Patrícia, assim que eu tiver condições, vou fazer o curso. Estamos de braços abertos para receber todo mundo, tá, gente? Aproveitar que o dólar está baixando, uma oportunidade excelente. Eu amo quando o dólar baixa, a gente adora mesmo. A Janaína está fazendo uma ótima pergunta, né? Que ela não tem condições no momento, está para trabalhar com isso. Hoje tem muitas cegonhas que elas fazem o seguinte. Elas compram para si e acabam trazendo para a revenda também. Então o que acontece? As comprinhas delas acabam saindo de graça para elas. E elas ainda ganham um dinheirinho extra para poder ajudar a renda familiar. Então tem muita cegonha mesmo trabalhando com isso. Para ter uma renda extra, né? É que hoje acho que no momento que a gente está, na situação que o Brasil se encontra, acho que uma renda extra é sempre muito válida, muito bem-vinda neste momento, né, Jana? Então tem muita cegonha fazendo isso e elas estão, estão todo mundo se dando muito bem. Estão falando, estão dando super certo, tá bom? A Thaís, ó. A Thaís Mantovani, ela está falando aí que ela está trazendo para revender. Ela é uma cegonha também. Então tá aí, é mais do que uma, como fala? Um testemunho, né? Uma aluna mesmo está falando, é bem melhor, não é isso? Eliette Souza, se eu não pagar até o dia do vencimento, o que acontece? Se você imprimiu o boleto para fazer o pagamento do treinamento da cegonha, não tem problema, tá? Depois você manda e-mail para a gente e a gente entra em contato com você, a gente dá uma prorrogada no boleto para você. Não tem problema, tá? A gente está aqui sempre para ajudar e fazer a melhor coisa para vocês, tá bom? Fernanda, oi, Elô, cheguei. Hashtag Soucegonha. Manda um beijo, Elô, beijo. Obrigada. Quando puder, vou fazer as compras, vou comprar o curso. Muito bem, acho que assim, a gente está aqui. Bruna, beijo, Soucegonha também. Então, aí a galera, a Cegonha chegando aos pouquinhos aí para fazer parte do comparativo também. Então, assim, quer saber mais sobre o treinamento da Cegonha Portadora? Como funciona? O link está aqui em cima, tá, gente? Estou à disposição sempre. O treinamento está aqui, o link para acessar está aqui. Tem os canais de suporte da Cegonha Portadora. Não vou deixar de falar do meu grupo secreto da Cegonhas, né? Grupo secreto da Cegonhas, onde todas as Cegonhas se ajudam, compartilham, dão as informações uma para a outra. A gente troca muita informação. Então, eu acho que é isso. Gostou desse vídeo? Curte, compartilha mesmo. Comenta, chama suas amigas, põe suas amigas no comentário. E assim, vamos propagar essas informações, que eu acho que essas informações merecem ser passadas adiante, tá bom, gente? Eu acho que é muito, muito importante mesmo. Jane, manda um beijo para os meus filhotes. Giovanni Otto, um beijo, Giovanni Otto. As crianças ficam assistindo, né? Eles vão achar, tipo, qual que é a próxima loucura que ela vai fazer. Não é isso? Mais ou menos isso. Eu acho que elas ficam pensando. Depois do Alô, Patrona Canina, fiquei marcada na história, gente. Preciso até me contar um pouco, sabia? Vamos lá. Aline Santos. Minha amiga comprou e está amando. Vou passar para assistir os vídeos e me informar. Isso aí, Aline. Está aqui todas as informações. Fiquem à vontade. Espero de verdade ter ajudado vocês nesse comparativo. Lembrando sempre, pode deixar aqui sugestões para um próximo comparativo. E aí, no próximo comparativo, a gente faz outras coisas diferentes. Eu sempre dou uma abertura aí para a gente responder também. fazer um bate-papo com vocês, que eu gosto bastante de responder as perguntas de vocês. Mandar um beijo para todo mundo que está aqui. E as meninas ficam... Manda um beijo para mim. Manda um beijo para a Isabela. Manda um beijo para a Isabela. Beijo, Isabela. Um beijo para a Ana Paula. Então, o pessoal que está mandando um beijo, para dar um beijo. Um beijo para todo mundo. Um beijo para as crianças, né? Porque as crianças ficam assistindo para ela ficar um pouquinho quieta. Então, um beijo para todo mundo, gente. Deixem aqui os coraçõezinhos. Cadê os coraçõezinhos? Gente, eu amo quando a minha tela chove coração, assim. Eu adoro aquilo. Chovei no coração. Para a gente terminar esse bate-papo. Então, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de verdade desse comparativo. Deixem aqui as sugestões para os próximos comparativos. E, ai, gente, eu amei esses coraçõezinhos. É tão bonitinho. Muito bom, muito bom, muito bom. Gente, é isso aí. Então, tá bom. Um beijo. Eu não quero ir, mas eu preciso ir. Até semana que vem. Um beijo. Ai, gente, tem Halloween, hein? Dia das bruxas está chegando. É meu dia. É brincadeira, né? Não, meu dia passou. Foi dia das crianças. Beijo para todo mundo. Beijo, 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 beijo. E eu vou... Tchau, tchau! Tchau, tchau!